O que é o hidratante? Outros vícios piores hoje em dia Então vamos lá Eu separei alguns nacionais Tem outros que são importados Mas eu sou o tipo de pessoa que eu uso de tudo Eu não tenho essa coisa de usar só uma marca Ou de usar só importado Enfim, eu gosto do cheiro Sinto que a hidratação é boa, eu compro Seja na farmácia Ou às vezes eu ganho de presente também Eu amo hidratante, mas Eu sou bem eclética Então Eu vou começar Pelo, 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 pelo Um Sem dúvidas que é o meu predileto Se não é o predileto, é um dos prediletos Que é O Egeo Dolce do Boticário Vocês podem ver que não tem quase nada dele Tem um restinho aqui no cantinho Olha só Tem praticamente mais nada, né gente? Acabou Esse hidratante Ele é uma merengue mousse É um creme hidratante Com cheiro, assim De algodão doce É um cheiro de açúcar Gente, é muito bom É muito bom É um cheiro, assim Quem gosta de doce Precisa ter Quem gosta aquele cheiro bem doce Quem curte baunilha Quem curte o pink sugar Quem curte o Aquele pink do contém o grama Também precisa ter Porque ele é muito bom E a hidratação dele é na medida certa Ele não deixa a pele melequenta Você fica com uma sensação, assim Gostosa na pele Macia Na medida certa, sabe? Bem na medida certa mesmo Então eu amo esse aqui Vou comprar outro correndo Não tem a menor dúvida Outro creme Que eu amo Que também já tá no finalzinho É um da Victoria's Secret É esse Very Sexy Hot Ele já tá Ele foi edição limitada Se eu não me engano Da Victoria's Secret É um body lotion Tem um Um cheiro, assim Parece perfume De verdade Foi meu querido amigo Márcio Que trouxe pra mim Dos Estados Unidos E ele é muito, muito bom Só tem um restinho Deve estar aqui, assim Tem muito pouco Muito pouco E eu também Eu fico economizando ele Mas Não vai dar Eu vou ter que usar Um finzinho, assim Um restinho E me conformar Porque não tem mais Não existe mais Ainda falando De Victoria's Secret Tem um outro Que ainda é Victoria Que eu adoro Esse sim é da linha regular Então vocês encontram Que é Wild One Minai Hasbary Sexy Lily É esse aqui Ele tem um cheirinho Também Ele é adocicado Mas tem um cheirinho Também de flor Hidratação dele Ele é bem levinho Ele é assim Ele também Não deixa A pele melada Ele é Bem gostoso Hidrata na medida certa Mas Eu economizo também Gente Eu não uso ele toda noite Porque Não dá Não dá, né Ai Mas é muito bom Muito bom Essa linha da Victoria Tem outros também Tem outros Eu ia falar outros sabores Tem outros cheirinhos Também dessa linha Mas aí a embalagem muda Pra azul Pra amarelo Enfim Tem de outros Outras fragrâncias Mas é uma linha muito boa Esse aqui vai estar cheinho Graças a Deus É Falando um pouco De nacionais Depois eu volto Pros importados Tem esse aqui Que eu tô amando usar Amando assim Muito, muito, muito Que eu quero descobrir Onde vende Pra eu comprar mais Que é dessa linha Dermospa Esse aqui é o Cream Romance Cream Romance Uso corporal Ai Ele é bem estilo Victoria's Secret Também E ele tem um cheirinho Assim De morango Lembra muito Da Victoria's Secret Muito, muito, muito É uma loção hidratante Com extrato glicólico De pimenta rosa Cuida da pele Por meio de formulação Com água termal Gente, ele é uma delícia Ele hidrata muito Mas também ele é suave Ele não deixa a pele Porque eu odeio hidratante Que deixa a pele grudenta Sabe Eu agora na Glambox Eu recebi o esfoliante Aliás, usei ontem Adorei Assim O cheirinho é igual Desse aqui E a pele ficou muito macia E eu quero o grande, gente Onde vem disso aqui? Não sei Outro que eu Esse aqui na verdade Eu coloquei porque eu ganhei E... Mas eu não estou curtindo muito Não estou curtindo muito não Que é esse aqui da Hidrata Esse aqui é a Glossy Box Me mandou Loção hidratante Hidrata três vezes mais Pele seca e extra seca Assim Ele até tem uma hidratação bacana É uma loção hidratante Desodorante corporal É... A hidratação dele é boa Mas eu não gostei do cheiro Sabe O cheiro que Sei lá Não é o cheirinho Sabe o cheiro assim Meio de coisa velha Cheiro... Sei lá Eu não curti o cheiro Não curti Mas em relação à hidratação Até que ele é bom Mas eu não curti O cheirinho dele Não é que eles Pelo menos pra mim, sabe Não passo e fico Ah, que delícia Que cheiro bom Não Esse aqui é meio cheiro Sei lá Me lembra o hidratante Que minha avó usava O cheiro meio antigo Sabe? O cheiro meio... Não sei Não curti Um outro Que eu gosto muito E que esse aqui até tava me esquecido E que eu voltei a usar É esse aqui É do São Ives Que é de vitamina E Esse aqui eu comprei Eu comprei na Argentina Gente, eu paguei tão baratinho Na... Ai, qual o nome da farmácia? Farmacity Paguei uma merreca Por esse creme enorme De mais de 500ml Aqui, ó 532ml Ele tem um pumpzinho É... Também o cheiro dele Não é Um dos mais maravilhosos Mas ele hidrata muito É bem levinho É bem gostoso É... Tem minha vitamina E pura Tem extratos botânicos Tem água pura De algum lugar Que eu não sei qual é É muito gostoso Essa linha daqui é muito boa Eu recomendo Bastante E... Repara naturalmente Pra pele seca É bem legal Bem legal mesmo O cheiro não é cheirinho Tipo de Vitória Secret, tá? Isso não é mesmo Mas o cheiro dele Também não é ruim Então eu gosto E voltei a usar agora No inverno, né A gente tem que dar Uma caprichada maior Porque minha pele Principalmente da perna Já é seca Assim E nessa época Eu sofro demais Então eu tô... Tô caprichando Então voltei a usar esse aqui Um creme que eu... Adoro o cheirinho Mas eu acho que ele podia ser maior É esse aqui da Natura Natura todo dia Amor e amêndoas Cheiro... É muito gostoso Só que esse aqui É pra colo, braços e pernas Ele é iluminador Ele tem um cheiro delicioso E ele realmente É pra deixar a pele iluminada Assim, ele dá um glow Ele dá um glowzinho Que eu não sei se vocês vão conseguir ver Ó Tá vendo Ele é pra dar uma iluminada Na pele Só que eu achei o cheiro dele Tão bom Que eu quis botar ele no corpo todo O cheiro dele é muito gostoso Ai, é muito bom Ele é adocicado Acho que é por causa da amêndoa É maravilhoso Maravilhoso Só que ele é muito pequenininho 70 gramas só E a bisnaguinha é bem fina Mas aí alguém me falou Ah, não Porque ele é pra... Ele é só pra usar em determinadas áreas do corpo Mas colo Braço E perna Praticamente o corpo inteiro, né Então eu acho que podia ser maior Realmente eu acho que podia ser maior Então... Eu acho que tem Vocês me corrijam Tem dele normal, assim Hidratante pro corpo todo Porque eu quero Eu quero muito esse creme Porque o cheiro Só pelo cheiro já vale Muito bom Muito bom Um outro que eu uso de vez em quando Assim Que eu acho gostosinho Às vezes quando Sei lá Eu quero um cheirinho diferente E é bom É uma loção hidratante boa Essa aqui Da turma da Xuxinha Tem os meus momentos infantis Tá, gente? Tem os meus momentos de criança Que eu gosto também De um hidratante Sai daí, Fifo Sai daí, Fifo Fifo tava comendo minha bolsa Fifo, sai daí Sai daí, passarinho Mãe é assim, gente Tem que educar É... Então esse aqui Da turma da Xuxinha É uma loção hidratante Com cheiro de neném É um hidratante bem levinho Tem cheirinho de criança Mais pra criança, né? Claro E eu que sou a burra velha Que fico usando Mas ele é muito bom Muito bom É pro milk É ingredientes suaves Que deixam a pele Do bebê macia Com delicado perfume Minha neném aqui Fica usando esse tipo de coisa Mas é muito bom também Eu ganhei E adoro Adoro Uso ele às vezes à noite Depois do banho E acho Muito bom Vamos correr então É... Esse aqui Pra mim é um dos meus prediletos Eu economizo o quanto eu posso Porque Eu não tenho oportunidade De comprar sempre Que é Esse aqui Da Body Shop Essa manteiga corporal Que é uma manteiga De morango Ai gente É muito bom Essa manteiga aqui De morango Deliciosa E ela é bem durinha Não cai, ó Bem durinha Bem durinha E é uma delícia O cheiro é tudo de bom A hidratação é tudo de bom É tudo, tudo de bom Nesse cheiro Eu comprei no Free Shop E... Ave Maria Muito bom Muito bom Tem esse aqui também Da Lush Esse aqui O que acontece Eu comprei Primeiro que fala Que tem vanila É... Pro corpo e tal Tem... Várias coisas Tem laranja Tem acho que amêndoa Sei lá Tem um monte de ingredientes E a Lush Fala que é o melhor hidratante Todos Assim Seria o mais potente Seria o melhor mesmo E eu quando eu vi o lançamento Comprei correndo Ele é assim Tá vendo que ele fica até forma Ele fica mais... Mais... É... Consistente Em cima É mais molinho embaixo É um creme meio estranho Eu comprei quando eu vi Nossa Baunilha Amêndoa E laranja Eu falei Deve ser muito bom E a Lush Realmente vende ele Como sendo um produto Como sendo um dos melhores hidratantes Da marca Comprei Paguei bem mais caro Até do que os outros hidratantes Que eu amo Que a Lush vende E ele é muito bom mesmo Ele é maravilhoso Agora o cheiro Eu detestei O cheiro dele não é bom Pelo menos Pro meu olfato Ele é um cheiro enjoado É... Fiquei muito enjoado Não gosto Não curto Eu não consigo nem usar ele muito Por conta do cheiro dele Que não me agrada Mas... Quando eu realmente preciso De uma hidratação mais intensa Eu passo ele Nem que seja no joelho Sabe? No cotovelo E tal Porque ele é muito potente Ele é muito, muito bom De altíssima qualidade Como tudo da Lush Aqui que eu já falo Que eu amo Que vocês sabem Conhecem Vocês sabem que eu amo Essa loja Mas o cheiro A Lush tem isso Sabe? Tem até o Ultra Balm Que eu esqueci Gente Eu não sei como Que eu esqueci No meu vídeo Dos meus lip balms Prediletos Eu esqueci o Ultra Balm Da Lush Que é uma latinha Que vem com Tipo uma manteiga Pra você passar na boca Passar no cotovelo No joelho Até no cabelo Você pode usar E é maravilhosa Maravilhosa Só que o cheiro É horrível Sabe? Nossa É muito ruim o cheiro Mas eu uso assim mesmo Não tô nem aí Eu uso pra dormir Então a Lush tem essas coisas Como é tudo muito natural Nem sempre os cheiros São os melhores E esse creme É o caso Sabe? Ele é muito bom Muito potente Mas Eu imaginava Até por ter É... Vários Tem laranja Sweet orange Tem laranja doce Tem vanila Tem um monte de coisa boa Eu imaginava Que o cheiro Fosse também um espetáculo E não é E eu já vi Que não é porque Vem estragado não Porque eu até Fiquei com uma outra caixa Presa da Lush Quando eu recebi Eu recebi os produtos iguais Enfim Foi uma confusão Eu recebi um outro hidratante O cheiro é igual Então Não foi problema De ter chegado estragado Ou coisa do tipo Uma pena E pra terminar O último hidratante Também que eu tenho usado É esse aqui Da Dermatos É uma loção Hidratante corporal De castanha De castanha De caju E macadâmia Esse sim É maravilhoso Eu amo as coisas Da Dermatos Eu não sei se tem Dermatos No Brasil todo Mas aqui no Rio tem Uma farmácia De manipulação Cosmética Médica Então você manda Fazer fórmulas Lá É que nem a Dermage Que você faz Fórmulas de manipulação Mas também Eles tem produtos prontos E esse aqui É um hidratante Maravilhoso Rápida absorção Hidratação tremenda O único inconveniente Dele é quando você Passa a pele Fica toda branca Mas depois Em pouco tempo Também absorve E aí O corpo fica Super Super macio Então É um produto Que eu adoro 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 Tenho usado Direto Direto Mas o próximo Que eu vou comprar Eu já diundo pra vocês Que são dois Que eu quero comprar Um que eu não pude mostrar aqui Porque acabou Que é o Lolita Do Body Shop Que eu amo Amo aquele hidratante Pena que ele é tão caro Mas assim Eu sou apaixonada E o outro É esse aqui Que é o Egeodote Do Boticário Que é esse São os meus Dois prediletos Eu já posso falar pra vocês Então É isso Espero que vocês tenham gostado Dos meus hidratantes Assim Os que eu mais uso No momento É E eu quero saber Quais produtos Que vocês usam Quais hidratantes Que vocês mais gostam Ah gente Eu esqueci de um Eu esqueci Deve ter caído Quando eu peguei Eu esqueci Tem um outro Que eu adoro Que é da Johnson Que é da linha De lavanda Da Johnson É de lavanda Que é pra dar soninho É com É É um roxo Um roxinho Que ele é maravilhoso Que ele é pra você É até pra acalmar Bebê É um que você passa A noite Sabe Depois do banho Ele tem lá Um ingrediente Tem um componente Que ele é até pra acalmar Pra relaxar Antes de dormir Não sei porque Deve ter caído Que eu peguei todos os hidratantes E esse acabou ficando Mas esse é sensacional Ele é baratinho Compre em qualquer farmácia Menos de 10 reais E ele tem um cheirinho Eu acho que Eu acho que é de lavanda Se não for Eu vou botar aqui embaixo Se eu estiver falando besteira Mas ele é sensacional Tem um cheiro super agradável Tem até um óleo Tem um perfuminho dele Eu tive uma época Que eu usava esse perfuminho direto Depois do banho Que ele realmente Dá uma relaxada E é maravilhoso Adoro E é baratinho E a hidratação dele É sensacional Da Johnson Tá bom? Então agora eu falei Tudo certinho É isso Qualquer dúvida Qualquer comentário Sugestão Vocês deixem aqui Embaixo Que eu como sempre Respondo com a prazer Vocês já sabem Tá? Então por favor Acesse meu blog Se inscreva aqui no meu canal E dê um joinha Se vocês gostaram desse vídeo Então é isso Um beijo bem grande pra vocês Até a próxima Até o próximo vídeo Tchau, tchau